Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou falar quais foram as minhas leituras do mês de agosto. Foi um mês difícil de ressaca literária, né? Até postei vlog pra vocês, se vocês assistiram. Mas, enfim, vou contar aqui quais foram as minhas leituras, contar um pouquinho sobre elas. Mas vai ser um vídeo rápido, porque além de não ter muitas leituras, vocês vão entender aí. Vai ter alguns livros que eu vou fazer um vídeo específico, então, enfim. Mas eu espero muito que vocês gostem, muito que vocês compartilhem esse vídeo. Espero muito que vocês, espero muito. Eu estou esperando muito de vocês. Eu tô meio perdida, eu tô com um pouco de sono, mas tudo bem, estamos aqui. Então, é isso. Antes de começar, não esquece de se inscrever no meu canal aqui embaixo. Dê um like nesse vídeo pra me ajudar, compartilha com todo mundo. E me segue lá no Instagram também, Estante de Romance, tá? Eu tô sempre por lá no Instagram, no TikTok, enfim, principalmente no Instagram. Tô sempre com vocês por lá. Então, é isso. Inclusive, hoje eu vou gravar unboxing. Então, se você não vai, se você gosta, vá lá ver. E é isso, gente. Nossa, tô enrolando muito já, né? Mas, ah, se você compra... Não. Se você vai comprar, no caso, alguma coisa na Amazon, use meu link também, por favor, que me ajudou bastante. E agora sim, vamos pro vídeo. No mês de agosto, eu li um total de quatro livros. Por que que aconteceu? Eu fiquei de ressaca. E o culpado dessa ressaca foi torturado. Assim, gente, eu vou gravar um vídeo em específico. É a surpresinha ainda. Mas, eu vou gravar um vídeo... Tô gravando, na verdade. Praticamente, já vai sair, tipo, semana que vem. Acho que já sai aqui no canal. Tipo assim, tá praticamente pronto, tá? É por isso que eu não vou comentar exatamente detalhado sobre esses livros aqui. Mas, o que aconteceu? Começou o mês, falei, vou começar esse desafio, que é pra esse vídeo. E o primeiro livro que eu escolhi, então, foi Torturado. Pra esse vídeo em específico. E aí, o que aconteceu, galera? Aconteceu que eu não tava no momento. Não era a minha hora de ler esse livro. Na verdade, já faz um tempo que eu tô adiando a leitura dele. Mas, por adiar tanto, eu falei, não, agora vai aí, agora eu vou ler. E aí, ainda não era o momento, sabe? E aí, então, foi uma leitura um pouco arrastada pra mim, que eu demorei bastante tempo pra ler. Durante a semana tá sendo muito complicado pra mim, pra eu conseguir ler. Eu já comentei isso com vocês várias vezes aqui. Porque eu tô trabalhando o dia todo, estudando a noite. Então, fica muito complicado. Eu tô lendo mais no fim de semana. E por isso, então, eu dei uma desanimada com a leitura. A minha nota, vocês vão saber no outro vídeo. Mas, vocês vão ficar, tipo... Que, Juliana? Mas, vocês vão entender, eu juro. Basicamente, então, eu gostei, mas com algumas ressalvas, tá? Principalmente por ter me deixado em ressaque literária por vários dias. Mas, não é culpa do livro. Foi o meu momento de ler ele mesmo, sabe? Mas, enfim. Vou contar mais detalhes sobre ele lá no outro vídeo. Então, já se inscreve. Porque é um dos próximos que vão sair aqui no canal. E eu espero muito que vocês gostem dele também. E aí, eu fiquei vários dias sem ler no mês de agosto, né? Porque eu simplesmente não tinha um pingo de vontade pra ler. E tudo que eu pegava pra ler, eu odiava e queria abandonar. E aí, eu fiquei um tempo sem ler. Então, eu acho que o primeiro passo da ressaque é aceitar, né? E aí, eu, enfim. Eu fiz outras coisas, não li. E quando eu tava começando a sentir vontade de ler de novo, eu peguei um conto, um romance. Uma comédia romântica pra ler rapidinho ali no Kindle. Que foi um romance para a Fernanda, da Bárbara Sá. E aí, eu senti que esse conto ia me fazer voltar a ler, sabe? Porque por ser um conto, é uma coisa mais rápida de ler. É algo mais simples, assim, né? Mais divertido, mais... Que eu tô acostumada, né? Não foge muito da minha zona de conforto. Então, acaba que podia me ajudar. Então, eu escolhi ler esse conto. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque esse conto, basicamente, ele vai contar de uma garota que vai... Ela é escritora e ela tá precisando finalizar um livro ali. E na época de carnaval, ela vai passar um tempo numa pousada. Pra se concentrar, pra conseguir se inspirar mais, pra terminar o livro dela. E aí, que lá, ela conhece o dono da pousada. Eles acabam se conhecendo melhor, se envolvendo. E fica nessa angústia. Porque a data... A viagem dela tem data de volta, né? Ela precisa voltar pra cidade dela. Então, eles ficam nessa angústia do que fazer, sabe? Foram momentos tão bons que eles passaram juntos e tudo mais. Enfim. Então, é um romance bem levinho, bem água com açúcar mesmo. Mas era o que eu tava precisando no momento. Eu dei três estrelas e meia pra ele. Porque, assim, gente, eu sei que é um conto. Eu sei disso. Mas eu gosto muito de ver a química do casal. De me envolver com eles. E tudo mais. Dei uma nota ótima. Quer dizer que eu gostei bastante do livro. Mas que não foi, tipo, favorito, sabe? Não foi um livro que eu fiquei... Meu Deus, que livro! Mas, mesmo assim, foi um livro que eu gostei bastante. Porque ele me tirou da ressaca. Ele foi um livro bem levinho de ler. Mesmo sendo um conto. Eu demorei três dias para ler. Né? Olha que beleza. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante. E foi ele que me deu um gás de novo pra voltar pras leituras. Então, eu fiquei super contente. É, com essa... Com mais esse lido aí. E... Mas isso já tava, tipo assim, praticamente fim do mês, sabe? E aí, então, não tive tantas outras leituras. A próxima que eu tive foi... E não sobrou nenhum, da Agatha Christie. Também é pra esse vídeo, tá? Por isso eu não vou falar muito sobre ele aqui. Eu já li outro da Agatha Christie. Que é Assassinato no Espírito Oriente. É de 5 estrelas. E eu simplesmente amo a escrita da autora. Porque ela envolve. Tem um suspense muito bom. Esse livro aqui eu mostrei até no último vlog que eu postei aqui pra vocês. E foi uma leitura muito, muito, muito boa. Que eu amei bastante. É um suspense maravilhoso. E, basicamente, alguns... Algumas pessoas são convocadas a ir a uma ilha. E eles têm algo em comum. E é muito surpreendente. Tanto o que eles têm em comum. Quanto o que vai acontecer nessa ilha depois. É simplesmente maravilhoso. Se você gosta ou quer começar a ler suspense, eu indico muito a Agatha Christie. Então, enfim. Essa foi mais uma leitura. Mas que eu vou falar mais detalhadamente naquele vídeo. Inclusive, já gravei essas partes aqui pra vocês. E aí, por fim, né? Eu tenho um clube do livro. Se você ainda não sabe. E a gente combinou de ler Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid. Pra esse clube, né? Pra esse... Foi o livro... Nossa! Foi o livro escolhido do mês de agosto. E aí, tava no finzinho do mês. Eu peguei um fim de semana e li ele. E foi simplesmente maravilhoso. Cinco estrelas. Porque a Taylor nunca desaponta, né? Ela nunca decepciona a gente. Os livros dela são simplesmente incríveis. Eu só comentei com esse livro... Nossa, gente. Eu comentei sobre esse livro com vocês lá no Instagram. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar às vezes. Mas, enfim. Vou comentar aqui com vocês também, né? Pra deixar registrado. Eu nem ia fazer. Eu até pensei em não fazer o Lidos do Mês esse mês. Por conta desses dois livros que eu vou comentar posteriormente. Em outro vídeo. E porque não teve muitos outros livros além disso, né? Mas, enfim. Vamos lá. Aqui a gente vai conhecer a Emma. Ela é noiva do Sam. E aí, um dia, ela saiu assim com ele, né? E recebe uma ligação. Quem é na ligação? O marido da Emma. O Jesse. Aí você fica pensando. Como assim? Ela tem marido e noivo. E é isso que a gente vai descobrir. Por que aconteceu? Ela tinha se casado com o Jesse. Quando ele sofreu um acidente. Foi dado com o morto. Porque ele desapareceu. Ninguém nunca achou. Só que, depois de três anos e meio, se eu não me engano, depois. Ele aparece. Olha só. Só que daí ela seguiu a vida dela. E aí, a gente vai entender aí qual foi esse processo pra ela. Como que ela... Tipo assim, por que que ela fez isso? Como era o relacionamento dela com ambos os caras? Enfim. É uma leitura de prender a atenção. Que a gente não consegue mais se focar em outra coisa. A não ser terminar o livro. É maravilhoso esse livro. Eu chorei, inclusive, na parte que ela relata. O luto que ela teve. É simplesmente sensacional. A escrita da Taylor, eu nem preciso nem falar. Porque ela é maravilhosa. Tudo que ela escreve é perfeito. Então, os personagens são muito cativantes. Muito envolventes. A gente sente uma conexão logo de cara, assim, com eles. E eles são maravilhosos, simplesmente. Gente, eu não tenho nada pra reclamar desse livro. Cinco estrelas real. Inclusive, quando eu estava lendo, minha avó estava comigo. E aí, eu contei um pouco da história pra ela. E ela, tipo, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E eu não tinha terminado o livro ainda. E ela falou, pelo amor de Deus, termina logo pra me contar o final. Porque eu quero saber o que vai acontecer. E o livro é todo assim. Ele traz muitas reflexões. Ele vai muito além desse triângulo amoroso. Então, ele ensina muitas coisas. Tem muitas partes legais no livro que eu recomendo pra vocês lerem. Então, foi isso. Essas foram as minhas leituras, então, do mês de agosto. Poucas, né? Ali nos trancos e barrancos. Mas, vencemos. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já leram algum desses livros. Ou têm interesse em ler eles também. E me conta o que você leu em agosto. Quero saber pra gente poder conversar aqui, tá? Não esquece, então, de se inscrever no canal aqui embaixo. Dar um like. Me acompanhar lá no Instagram, Estante de Romance. E nas outras redes também. Todos os links estão aqui embaixo, caso você prefira. E se você for comprar alguma coisa na Amazon, inclusive esses livros, compre pelo meu link, por favor, que vai me ajudar muito, tá? Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!